Música Este programa é livre para todos os públicos Música Olá irmãos Nós estamos então estudando o concílio de Trento Já no nosso último encontro estávamos falando da terceira fase de Trento Lembramos que a primeira fase foi de Paulo III, de 1547 a 1449 A segunda fase foi do Papa Júlio II, de 50 a 52 Depois quando morreu Júlio II, veio o Papa Marcelo, que durou 30 dias e já faleceu Depois veio o Papa Garrafal, Paulo IV Esse Papa durante todo o seu período não quis fazer concílio, não prosseguiu a reforma Ele disse vou fazer a reforma por decretos e assim por diante Mas quando veio o Papa Pio IV, eleito em 1558 Toda a Europa respirou aliviado Agora vamos ter um Papa conciliar que vai continuar o concílio de Trento Realmente, como falei na última vez Trouxe para Roma um grande secretário que foi o Carlos Borromeu Sobrinho do Papa, nomeado cardeal, vai ser bispo, bispo só mais tarde Mas cardeal ele já era E ele então praticamente fez toda a parte burocrática de convocar, de trazer os cardeais, trazer os bispos e todos Prepararam os esquemas e os esquemas foram aprovados um após o outro Especialmente respostas à reforma protestante Às reformas introduzidas na Europa do Norte Especialmente na Alemanha, Inglaterra, também nos Países Baixos Então, a parte teológica eu terminei na última vez Então foram as questões pendentes, como o purgatório, culto aos santos, as indulgências Tudo isso foi definido no concílio de Trento Mas vem a parte da reforma Esta era muito importante também A igreja tinha que se reformar E um dos grandes aspectos era a formação do clero Vejam, um grande problema, sobretudo nas vésperas de Lutero Na Alemanha, em todo o território alemão Era a falta de preparação do clero Todos os... não havia seminários Antes, todo aquele que queria ser padre Ia morar com um padre E com o tempo se tornava-se uma espécie de licenciado prático E quando ele mais ou menos sabia fazer as coisas Era ordenado sacerdote Agora, Trento coloca esta questão Quanta gente trocou simplesmente de igreja Sem saber o que estava acontecendo Sem entender profundamente, teologicamente O que era a reforma luterana O que era a reforma de Henrique VIII O que era a reforma de Calvino Então por isso agora se coloca seminários Aliás, na Itália já estava começando uma experiência de seminários Então vamos colocar seminários Lugares onde vamos colocar as sementeiras de vocações Os jovens que querem se preparar para o sacerdócio Uma escola especial E nessa escola elas vão se aprender Além de humanidades Vão estudar filosofia e teologia Portanto, a partir de Trento A necessidade de todo aquele que vai ser ordenado sacerdote Ser formado em filosofia e em teologia Foi uma questão fundamental Porque a partir de então nós vamos ter sacerdotes muito mais bem preparados Bispos Os bispos são escolhidos pelo Papa Cabe ao Papa nomear os bispos Ele escolhe os candidatos E ele escolhe um dentre eles Para bispo de cada diocese do mundo Coloca como responsáveis por esta preparação de candidatos Os nuncios apostólicos Que estão em toda parte Fazendo sempre a escolha de candidatos Melhores candidatos Enviam listas tríplices para Roma E o Papa então escolhe a dedo Aquele que vai ser bispo E ele então os nomeia Com isto muda completamente A própria ideia de padre e de bispo Porque antes eles estavam sempre vinculados A classe política Porque no fundo era o governador Era o imperador Era o rei que nomeava os candidatos para serem bispos E os mandava para Roma E praticamente Roma tinha que dizer sim E nomear aqueles que o imperador Aqueles que o rei tinha apresentado E agora em diante Essa é uma tarefa do Papa É algo muito sério A escolha dos bispos Porque o bispo é responsável Para a sua diocese É a sua igreja particular E lá ele quer homens preparados E ele os escolhe Os nomeia Mas também exige Que residam Dentro do seu benefício Isto é Que o bispo tenha A obrigação de residir Dentro da sua diocese O que era uma novidade Porque até ali No século XV Ainda a residência Se discutia muito E muitas vezes Os bispos Ficavam morando Na sua antiga sede Onde eles moravam Como padres Onde eles moravam antes E administravam A diocese A distância Através de um vigário Episcopal Ou alguém que estava lá No lugar do bispo Agora em diante A partir de Trento O Papa nomeia os bispos E o bispo vai Para a sua diocese E ele começou em casa Escolheu Carlos Borromeu O seu sobrinho Já Cardeal O nomeia bispo Arcebispo de Milão E ele deixa A residência Papal em Roma E vai para Milão E vai ser o bispo Trentino Isto é Na linha de Trento Como Trento Queria E ele lá em Milão Começa também A introduzir os seminários Um curso de filosofia Curso de teologia Todos os padres Precisam Realmente Se formar Ter formação Para poder ser ordenado E estes candidatos Ele acompanhava De perto Então a partir de Trento Vamos ter agora A experiência Vivida na prática Em Milão Esta ideia Se espalha Pelo mundo Todo mundo Se quer O seminário Tridentino Na linha Com o pensamento De Trento Ao modelo De Carlos Borromeu É isso que se faz Até hoje Nós temos a mesma A mesma ideia ainda Que aquele que vai ser Ordenado sacerdote Precisa ter uma formação Filosófica Uma formação Teológica Uma boa formação E seja feita Aos olhos do bispo Que o bispo conheça Os candidatos Que ele vai ordenar Quanto a ação pastoral Também Trento Foi muito sério Por exemplo Ele aceita Apenas Para cada bispo Uma nomeação Nada de nomeado Para várias Deuces Eventualmente Quando precisa Suprir Uma necessidade De uma Deucese vizinha Um bispo Possa receber Por algum período Alguns meses Duas dioceses Mas isto é Algo também Nomeado pelo Papa Porque o Papa Agora Tem esta questão Na mão E a partir dali Nós temos Normalmente Bons bispos E verdadeiramente Engajados Do seu trabalho Pastoral E fazem do jeito Como o Papa quer Porque o Papa Está controlando Tudo isso Exige Exige Uma criteriosa Escolha Dos bispos Além disso Ele regulamenta Também Sino dos Diocesanos Podem ser realizados Sino dos Diocesanos Além disso Podem ser feitas As visitas Pastorais As visitas Pastorais Em toda Diocese Que o bispo Vá a todas As comunidades As paróquias Que ele conheça O povo Que ele seja Em contato Direto com O seu povo Que ele de fato Seja o coordenador Da ação pastoral Dentro da sua Diocese E ainda o Papa Coloca A questão Das visitas Ad limina Isto é Que cada bispo De 5 em 5 anos Vá a Roma Prestar contas Do que está Fazendo Dentro da sua Diocese Naturalmente Passaram Seja agora Quase 500 anos E a situação Hoje Mudou um pouco Porque Hoje são Tantos Bispos Que o Papa Está se vendo Pequeno Para atender A todos Tanto que Aqui no Brasil A última visita Ad limina Foi feita Em 2009 E nós já estamos Em 19 Praticamente 10 anos Depois Esperando A próxima Visita Ad limina Que deve sair Ainda este ano Ou pelo menos No ano que vem Então estamos De novo Na eminência Fazendo uma Visita Ad limina Hoje ela é Feita assim Vai Um regional Da CNBB Todo um regional Os bispos Todos vão Para Roma E lá visitam Os diferentes Dicastérios Que são os ministérios Que trabalham Com o Papa As diferentes Realidades Por exemplo A questão do clero A questão dos religiosos A questão dos bispos A questão da catequese A questão Da formação Dos colégios Colégios católicos Dos seminários Em cada setor Os bispos vão lá Apresentam aquilo Que estão fazendo Mostram Apresentam os números Apresentam os dados E são questionados Sobre o que Estão fazendo Realmente Na linha pastoral Dentro da sua Diocese Então essa visita Ad limina Faz com que Todo bispo Tenha um pouco A visão De Roma E Roma Tem um pouco Da visão Daquilo que acontece Em nossas Dioceses Em todas as partes Do mundo Então claro Alguns países Todos os bispos Vão de uma só vez São sete, oito Quinze bispos Vão todos Uma vez Para Roma E lá se encontra O Papa No Brasil Somos dezessete Regionais Da CNBB E cada regional Vai e fica lá Uns quinze dias E o Papa Se vê pequeno Para atender Tanta gente Mas tudo isto Melhorou Graças ao Conselho de Trento Foi realmente O Conselho de Trento Que deu esta Mudança Desta dinâmica E esta vida Da igreja Que se conserva Até hoje Inclusive Nós Depois de Trento Só vamos ter de novo Um concílio Em 1870 E o grande concílio Vaticano II Em 1962 Mas isto Deixamos para as outras Oportunidades Hoje nós queremos Encerrar por aqui Na próxima vez Vamos falar ainda As consequências De Trento Que é tema Da próxima aula Até lá Recebamos todos A benção de Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém God E o Espírito Santo Pois é O Filho O Filho E o Espírito Santo O Filho O Filho E o Espírito Santo O Filho